Olá gente linda, bom dia, boa tarde, boa madrugada, depende do horário que você está assistindo esse vídeo Gente, vou mostrar para vocês mais uma produção de suplá que eu fiz Esse é o suplá Arcos, tirei de um grupo Do qual eu participo da Poliarte Crochê, a rainha da sobra Gente, esse suplá ficou divino Aqui é o suplá Arcos, se você colocar aí no YouTube você vai achar A pessoa que fez, ó gente, eu fiz olhando na foto do suplá Não tinha passo a passo não, depois que eu vi que tinha passo a passo no YouTube Mas eu, como eu estava no grupo, eu tirei Gente, esse suplá ficou muito lindo Ele está medindo 38 centímetros Eu comprei, gente, 2kg de barbante do joca, que é o fio 6, é o rosa claro Eu já fiz 10 suplá, gente, fiz o lust Que eu já vendi e fiz mais 5 desse aqui Ele não tem esse detalhe, tá? Eu coloquei esse aqui, ó Aqui é o fio Encanto Também me surpreendi com esse fio Encanto Ele tem 1,28m, já coloquei em 8 suplá Que eu vendi 4, né? Para vocês verem Fiz 4 aqui, ó É um tamanho muito bom Ele é feito assim, ó Só assim, ó Tá lá Mas ele é lindo, gente A cor que você fazer ele Ele fica maravilhoso Aqui é o suplá arcos Eu não sei o nome da artesã, mas tá lá no YouTube Você coloca suplá arcos, você vai achar que foi que fez Esse aqui é o primeiro que eu fiz Esse aqui lá que é o sopar luxo, né? Que eu deixei para mim de amostra, né? Que é a Valtor que faz também Coisa linda também Aqui é o luxo Eu fiz 5 e fica esse aqui para mim Então é isso aí, meus amores Ó E esse aqui é o fio Encanto Eu acho que dá para colocar mais em 2 suplá E sobrou essa linha aqui, gente Eu já tirei o dinheiro que eu paguei, né? Para você ver Fiz mais Fiz mais 5 suplá, né? Que é Tinha feito 5, fiz mais 5 E com certeza vai dar para fazer mais um 2 suplá aqui, ó Para você ver Nunca trabalhei com essa linha É uma linha muito macia 6 Eu sempre trabalho com fio 8 Que eu gosto de trabalhar com tapete Mas com suplá não tem como fazer, né? Eu estou fazendo outro Outro também que eu tirei no grupo Depois eu vou fazer para vocês Muito lindo, gente do céu É É surpresa Depois eu mando para vocês verem Mas Fica a dica, gente Vamos trabalhar com a nossa sobra Vamos trabalhar Aproveitar cada sobrinha Eu tenho bastante sobras aqui E eu quero aproveitar cada uma Agora eu vou parar um pouco Porque eu vou ter que fazer um jogo Com linha de seda Mas eu estou amando fazer suplá, gente Maravilhoso É uma peça que você faz rapidinho Uma peça que sai bastante Eu vendi um Já tenho dois pedidos Graças a Deus Então Muito bom Fica todas com Deus Um abraço no coração de cada um E que Deus abençoe abundantemente A tua casa Os teus projetos Os teus sonhos E um abraço no coração de cada um Dê o seu joinha Se inscreva no meu canal Se você gosta desse tipo de conteúdo Compartilha Somos vandorinha, né? Voando pela mesma direção, né? Em busca dos nossos objetivos Jamais desistir do nosso sonho Agradecer a Deus A todo instante Pela nossa vida Pela nossa família Pelo seu sonho Sim Agradecer ao nosso criador Que é dono de tudo Dono do universo Dos nossos corações Que nos surpreende Que nos abençoa Que abençoa a nossa família Fica toda escondeu, gente Ai, que coisa linda Não é lilás, gente É rosa, claro E ele é assim, ó Os detalhinhos Eu coloquei do fio em canto Mas se você Queria colocar o fio em canto Fica à vontade Pra acompanhar ele Eu acompanhei O Da Val Torre Que é o luxo, né? Que eu coloquei aqui Coloca aqui Doze pontos, né? Depois que coloca Vinte e quatro Aí depois coloca Um Casado e um solteiro E vai Até chegar aqui Na nona carreira Eu acompanhei da Val Porque assim Como eu fiz Por foto Eu não Vou fazer Suplar luxo E deu setezinha Ficou lindo Amei Aqui tem Sete Suplar Mais dois É mil Fica todos com Deus Um abraço No coração De cada um Agora dá pra fazer Mais dois Tchau 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 Tchau